Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um carro vlog monstro de Ford Ka rapaziada E dessa vez aqui com um assunto que eu acho que perturba muito esse assunto pra vocês Se o Ford Ka quebra muito rapaziada, muitos tem essa dúvida aí, será que o Ford Ka quebra muito? A manutenção dele é caro, muitas pessoas deixam de comprar carros hoje em dia Pela falta de informações dessas informações de mecânica, se o carro quebra muito, se o carro tem muito gasto Se as peças são caras, então muitas pessoas acabam pesquisando bastante, tanto no Youtube E não acham pessoas que falam a verdadeira versão do carro rapaziada E vocês já sabem que todo carro que eu pego aí, eu já tô um tempo já Então eu falo se ele é bom, se não é Se eu preferiria comprar outro, se a manutenção é cara, se não é Então como eu já falei do Polo, já falei do Fiesta, que eu já andei muito Do Voyage também, que eu sou proprietário faz tempo O Polo faz dois anos e meio, o Fiesta faz mais de cinco anos E o Voyage mais de dezoito anos Então eu sei bem das peças O Ford Ka aqui já faz uns quatro, cinco meses aí que meu irmão tá com ele E eu venho andando pra caramba com ele aí E eu vou explicar aqui pra vocês aqui Se dá problema, se não dá Rapaziada, logo falando de começo pra vocês O Ford Ka não é um carro que quebra muito rapaziada Vou falar pra vocês A única coisa que muitos deixam de falar sobre os carros da Ford Por exemplo, Fiesta, Ford Ka É o problema de arrefecimento, cara O que que seria? A parte de mangueira de água Aquela parte de água ali rapaziada Todos os Ford, seja Fiesta, Ford Ka Todo mundo já teve esse problema Quem não teve esse problema Já peço pra vocês aí levar numa oficina aí Pra ver como que tá essa parte de mangueira de água Porque rapaziada, isso daí deixa vocês na mão rapaziada Muitas pessoas não falam isso sobre o Ford Eu não sei se acontece com o Ford 2012 Não sei, outros tipos de carro Só sei que o Fiesta acontece bastante O Ford Ka O Fiesta do meu pai 2003 Já aconteceu isso daí de arrefecimento de Do Fiesta 2003 Que foi a bomba de água As mangueiras de água estourou Deixou ele na mão O Ford Ka também aconteceu a mesma coisa Mangueira de água também estourou Deixou minha irmã na mão Então cara, se você pegou um Ford Agora o Ford Ka Um Fiesta Cara, leva ele numa oficina Pra ver se tá tudo bem Com essa parte de arrefecimento ali Da parte das mangueiras Na parte de água ali Entendeu? Porque isso aí pode deixar você na mão Às vezes você tá viajando Você tá pegando uma estrada Ou tá muito longe da sua cidade E pode acontecer de estourar Isso aí Deixar você na mão Não tem como andar com o carro Porque a hora que isso aí estoura Rapaziada O carro automaticamente Ele não liga Não pega Ele já Ele já avisa ali você Que não Que ele não tá pegando Porque pode dar muito mais ruim No motor do seu carro E você sabe que essa parte de mangueira É muito complicado Né? Mas... Mas o carrinho é bom Caramba O carrinho é bom Minha irmã usa ele no dia a dia Ela fez essa parte aí Das mangueiras de água aí Dessa parte de água E resolveu o problema O carrinho tá filé Pisa o negócio vai Mas é um carrinho bom aí Pra mulherada aí Que quer um carro confortável E pro dia a dia É um carrinho econômico E pra mulherada também Que é bom Que ele é pequenininho Né rapaziada? É... Vamos supor Tem uma vaga lá Que não cabe Por exemplo Meu Polo Sedan O Ford K já entra Porque ele é bem menorzinho Carrinho pequeno Pra mulherada que gosta De carro pequeno O Ford K é um carrinho Que gosta de pequeno Cara Vocês podem ver Mas por dentro Ele tem um espacinho Também top Um espaço pra você Ficar de boca Com as pernas e tal A não ser que o cara Tenha dois metros de altura Não sei se ele cabe aqui dentro Mas eu acho que deve caber sim Rapaziada O banco vai até lá atrás Eu acho que sim Carrinho é bom Rapaziada É bom Carrinho econômico Só faltou um somzinho aqui O somzinho dele não é tão bom Não curto muito Mas... Mas dá pra colocar uma caixinha Mais pra frente aí Alguma coisa pra melhorar o som Mas... De resto Carrinho é da hora Carrinho de lezinha Anda bem rapaziada Vou dar uma pisadinha aqui Olha nele Olha aí Ele chamando cara Você é louco Levinho de tudo também Rapaziada Levinho de tudo E eu já vi uns Fordinho K Desses daqui com roda Até que fica da horinha Rebaixado Até que pega bem Departimentinho aqui de Colocar o carregador da hora Olha da hora O cruze que tá do lado aqui Atrás aqui Ele para no sinal Desliga o motor E a hora que vai sair no sinal Ele automaticamente liga Muito top Olha aí que nave Rapaziada Esse carro aí Ele para no sinal Ele desliga o motor E a hora que ele vai sair Que você pisa no acelerador Ele liga Muito top Rapaziada Muito top de verdade Bravo o carro Um carro desse daí Deve estar Caro demais Esses carros aí É caro É cruze novo Acabou de lançar Esse carrão aí Esse daí já é dos modelos Diferentes Dos modelos Bravo É assim mesmo Palinho aí Palinho também É econômico Pra caramba Meu colega que tem um Desse daí Roda 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 E o carro Muito econômico Nossa cê é louco Ele e o Uno São carros Bastante econômico E é o carro Que anda também Meu colega tem um Desse daí 1.0 Rapaziada Vou falar pra vocês Negócio Negócio anda Tá cutucado ali O negócio Fala o ponteiro Lá embaixo E ele é alto também Pode ver A altura dele Gigante Então bora pra casa Comprei o spray Lá pra tá pintando A roda Tá pintando De preto Esse aqui Não é um totalmente Preto Não É um pouco cinza Parece Rapaziada Nossa Vou pintar com ele Mesmo Não vai ter jeito Não Tá escrito aqui Que é preto Para que fique bom Se não ficar Também vai ficar Melhor do que tá Porque tá Tá com uma calota Quebrada E as outras Rodas preto Mas tá enferrujado Que nunca foi pintado Enferrujadão A gente vai deixar novinho Fazer o trampinha De qualidade Carro a injeção É outra coisa Né rapaziada Vou falar pra vocês Eu tenho Voyage quadrado Carburado Nossa Sofa pra caramba Carburador Vou falar pra vocês Os caras falam Ah mas injeta Voyage Cara Pra injetar um Voyage Quadrado É muito caro É dinheiro É dinheiro É dinheiro Não é fácil assim não E carburado Dá muito problema Ainda mais que É a original A álcool O álcool Corrói tudo Cara O carburador É isso aí É isso aí Radarzinho Bora aí Carrinho anda Fala pra vocês Negócio Negócio Você dá uma cutucadinha O negócio Sai pranchando Fih Muito sinal Aqui na minha city Rapaziada Olha pra vocês Cada Cada quarteirão O sinal Complicado Então rapaziada Tipo O carrinho É É bonzinho Deu o que falar Do carro É um carro Que não quebra tanto É um carro Que mais dá problema Ali na parte Das mangueiras De água Isso aí É normal De Ford Ford Todos os Ford Dá esse problema Aí cara Não sei o que acontece Então já prevenindo Vocês que estão assistindo O vídeo Se comprou um Ford Aí já leva Na mecânica Pra dar uma olhada Ali nas mangueiras Como que tá Porque Essas partes De mangueiras Deixam na mão Mesmo Fala pra vocês Vamos embora Pra casa Deixam na mão Deixam na mão Vamos lá. Então, antes de viajar, dá uma olhada nas mangueiras de água. Um recado que eu dou pra vocês aí sobre arrefecimento aí é complicado, hein, cara. Deixa isso aí na mão mesmo. Mas é isso aí, mesmo. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é nóis, mano. Fui! E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis.